De volta com o nosso Você Bonita e olha, hoje o negócio tá bom por aqui. Quer ver só? Vamos rodar nossa vinheta? Delícias Veganas. Nosso chefe, André Vieland, bem-vindo. Quando você vem, tudo bem. Bem-vindo sempre. Todo mundo comenta lá na cozinha experimental, hoje nós vamos passar bem. Que bom, né? Porque é tão legal, assim, mesmo as pessoas que não seguem esse estilo de vida, vegano ou vegetariano, vêm as propostas que você cria e traz pra gente interagir com a comida. Eu acho que isso é muito legal. Antes de tudo, as suas criações são experiências, não é? A gente tá sempre tentando inventar alguma coisa nova, usar e... A gente tá trabalhando há bastante tempo com esse tipo de culinária, então tentar mostrar pras pessoas as possibilidades é o que me encanta. Sim, né? Você arrasou. Isso aqui é um espaguete de cenoura ou de abóbora? Não, esse é de abóbora, aquela abóbora paulista, né? Abóbora paulista. Abóbora paulista, é isso. Com, gente, nada mais, nada menos que um pesto de abacate. Você chegou num ponto de abacate pra ele ficar com um molho. Isso. Assim, o pesto geralmente ele vai uma gordura, né? Uma quantidade de azeite, né? Que é utilizado aí pra fazer o molho. E aí pra não utilizar só o azeite, eu acabei usando, incorporando aí o abacate, né? A gordurinha dele, né? É porque eu particularmente gosto do abacate, você até me falou isso também, né? Salgado. Mais salgado que ele doce. E eu queria fazer uma experiência, fiz, quem comeu gostou bastante, e a gente tá reproduzindo aquele hoje. Nunca tinha pensado nisso. Então vamos fazer o seguinte, já já também tem a outra receita que tá aqui, ó. Um shake bem bacana usando também o abacate, ele é nosso ingrediente do dia. Vamos saber mais? Prepararam um VT lindo. Olha lá. Legal. O abacate é o fruto do abacateiro, uma planta nativa da América Central e cultivada há cerca de 10 mil anos. Atualmente, existem mais de 500 variedades de abacates, com três origens diferentes. Guatemalteca, Antiliana e Mexicana. Por muito tempo, o abacate foi considerado um inimigo da alimentação, visto como uma fruta gordurosa e calórica. No entanto, estudos comprovaram que as gorduras encontradas no abacate são responsáveis pela redução dos níveis de colesterol no organismo, podendo prevenir doenças cardíacas. Entre os diversos tipos de abacate, existe um que virou uma grande tendência. O avocado, bem menor e mais escuro que o abacate tradicional, é conhecido também por possuir menos água e por ser menos calórico que o abacate comum. Portanto, é recomendado também em dietas para perda de peso. Na culinária, o abacate é usado no preparo de saladas e pratos principais, como o famoso guacamole, prato típico mexicano. No Brasil, o abacate costuma ser consumido in natura e é utilizado em receitas doces, como sorvetes, cremes e smooths. O abacate conquistou o mundo inteiro pelo seu sabor, valor nutricional e pela sua versatilidade na culinária. E você, gosta de abacate? Não perca tempo e adicione essa deliciosa fruta ao seu cardápio. Que fome! É, sempre. Nesse horário agora então, né? É bom demais! Vamos lá então, para quem é fã aí do abacate, para todos os gostos. Vamos começar com o suco que você pensou e criou. Na tela então, os ingredientes. A gente vai usar duas colheres de sopa de abacate, uma xícara de chá de leite de coco, uma xícara de chá de água, uma xícara de chá de gelo, suco de um limão e um hortelã a gosto. Isso aí. Qual a ideia de consumo dele, assim? Ele é tipo uma vitamina mesmo, para fazer a vez de uma refeição. Isso. As primeiras vezes que eu tomei foi no café da manhã, assim. Ah, para sair do jejum com uma gordurinha boa. Isso. É rapidinho de fazer, né? E você vai ficar super gostoso e aí você consegue dosar também a quantidade de limão e hortelã que você vai colocar para... Estamos preparando essa delícia aqui com o nosso chefe André Vieland, ó. É uma vitamina, você pode sair do jejum, quem gosta já ir treinar de manhã, né? Toma esse copo e vai para o treino também, é ótimo. Isso aí. Bom, Carol, então para a gente fazer o nosso suco, o seu esmuri, a gente vai usar aqui duas colheres de sopa de abacate, que eu já coloquei aqui dentro. Vou colocar uma xícara de leite de coco, não esse leite de coco de uso culinário, é um leite de coco que, nesse caso, eu fiz ele, né? A gente já fez em algumas receitas o leite vegetal aqui. Então é aquele mesmo processo de bater a polpa com a água. Quem gosta mais cremoso, deixa mais cremoso. Isso, você consegue controlar isso. Então eu vou colocar um pouco do leite de coco, tá? Vou colocar o suco de um limão. Vou pegar ele aqui. Aí. E vai render esse copão. Vai render bem. E ó, fica bom esse negócio aí, hein? Fica muito gostoso, sim. E assim, para quem gosta sem açúcar, dá para tomar sem açúcar, eu gosto de colocar um pouquinho de açúcar ou de melado. Hoje a gente vai colocar o xilitol como sugestão. Também é natural, né? Também é natural. E vou pôr mais um pouquinho de hortelã aqui. Toda vez que você vem, eu sinto o aroma do... Tudo tem perfume aqui, gente. É. Coisa impressionante. Um pouquinho de água. É. E vou colocar um pouquinho de gelo. Ah, você bate com o gelo. Não, vou bater com um pouquinho de gelo. Tá. Gostei dessa ideia aí. É um jeito também de... De mudar, né? O negócio de manhã, disso aí. Tem uma cara de final de semana, né? Ah, eu... Esse daí com ovinho, assim. É que você não come o ovo, né? Eu já pensei no ovo no meu café da manhã. É, pra quem tá habituado, né? Com uma dieta, às vezes é difícil de mudar, assim, né? Mas é uma alternativa. É uma alternativa. É uma alternativa, né? Sobe o sol. Aplausos. 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 Muito bom. Vou experimentar. Vou experimentar. Tá lá com todo o capricho. Ele tem, hein? Se botar um agar-agar, vira um docinho, né? Ah, você consegue deixar ele firme, né? Transformar ele aí numa alternativa também de uma sobremesa, né? Bom. Show. Show, né? Mandinha tá me olhando com uma cara que ela quer se me ver em cadê. Você não é da turma do abacate, né? Eu te conheço. Gente, mas é bom? Vamos, então, para os nossos ingredientes aqui que eu vou tomar. Tá. Na tela, o que a gente vai usar, então, para o nosso espaguete de abóbora com pesto de abacate. Duas xícaras de chá, então, de abacate. Ah, você tá usando o avocado, né? O pequenininho. O avocado. Uma xícara de chá de amêndoa torradinha. Dois dentinhos de alho. Um maço de manjericão. Duas colheres, então, de chá. Então, é bem pouco de azeite. É, só como ele já vai ao abacate. É, é. Porque aqui tá chá e sopa. E agora? É, duas colheres de sopa. É de sopa mesmo, tá. Sal e pimenta do reino a gosto. Só isso, gente. Tá bom, então, é bem simples. Show de bola. A gente vai colocar aqui o nosso avocado. Eu só tenho isso aqui. Ah, e o... Desculpa, tá em cima, separado. É uma abóbora paulista, que é para o espaguete. Isso. Como não tá juntinho, eu não vi. Eu vou fazer primeiro o nosso... O molho, né? O pesto. O pesto, depois já finaliza direto. Que ideia legal fazer dele um molho. Você já experimentou, tipo, um hummus de abacate, colocar tahine? Tahine, sim. Sim, sim. Fica muito bom. Tá bom. Eu acho que esses dois ingredientes, para mim, são incríveis. O abacate e o tahine eu uso muito e, assim, em diversos preparos. Então, que nem vocês estavam mostrando o tofu ali no outro quadro, eu experimento bater o tofu com tahine. Um pouquinho de... Isso deve ficar bom mesmo. De limão. Nossa, fica incrível. Dois dentinhos de alho. Muito louco, né? Essas criações aí. Vocês são maravilhosos. A gente não pensa, né? A gente vai muito no automático, do que já come todo dia. É, muitas vezes porque, assim, nunca nos deram uma possibilidade, né? Também, assim, a gente... e a vida da cidade, que a gente tá em São Paulo, né? Não, você bonita tá aqui pra isso, pra gente... Não, pra tirar o pé do acelerador, né? Porque... E pra criar. Exatamente. E não conta pra ninguém o que que é. Deixa o pessoal comer, tu não vai amar, você conta. É, eu já fiz bastante isso com a casca da banana, né? Meu, faz a casca da banana, o pessoal começa a comer e fala, meu, o que que é isso? Aí fala, meu, vai comendo aí. Depois a gente fala pra você. Parece alguma coisa que eu não sei o que é, mas é gostoso, a textura. Ó, bastante... Bastante manjericão, né? Manjericão, né? Aí vamos bater aqui. Nossa, mas é um molho mesmo, olha que legal. É, só tô transferindo aqui, né? A gente dá o ponto com a água, então. É, a gente acerta o ponto com a água, né? Pra dar cremosidade. Deixar ele molho ou mais cremoso também. Nossa, posso experimentar, André? Ó, experimenta ele assim, que assim já funciona como uma pastinha pra comer com uma torrada, uma tapioca, alguma coisa assim. Acho que isso aqui tá com cara de ser melhor que guacamole. É, outro tempero, né? Não tem como ficar ruim, né? É muito bom. Sensacional. E aí aqui a gente entra com a amêndoa tostada moída, tá? Pode usar castanha de caju, pode usar pinhole, pode usar amendoim, se quiser, né? Fica a critério de cada um, né? Nossa, que ideia muito legal. Então, eu misturei aqui, agora eu vou reservar isso aqui. Tá. A gente vai fazer o espaguete. O nosso espaguete, ele funciona como? Carol, ó, eu vou... Eu deixei uma água quente aqui pra gente... Tá, vamos aumentar um pouquinho, que ela não ferveu, né? É, eu deixei uma água quente aqui, mas essa abobrinha, a gente só vai branquear ela. Se a gente quiser fazer o espaguete e só botar um pouquinho de sal nele e deixar ele descansando no sal... Tudo bem. Dá uma misturada, ele nem vai precisar passar na água quente, tá? Tá bom, tá bom. Inclusive, o que tá no prato que a gente montou hoje, ele foi feito só no sal. Tá. A gente pegou a abóbora paulista, passou aqui, ó, num ralo, e esse ralo, ele já corta o nosso espaguetezinho, tá bom? Poderia ser de abobrinha, pupunha, aí a gente pode brincar. Exatamente, aí você pode brincar bem com... Mas prepara da mesma forma. Exatamente, exatamente da mesma forma. Olha que legal. Você vai servir frio, mas pode ser quente. Então, como eu vou passar ele na água quente ali, aí depois eu vou aquecer ele na frigideira mesmo. Então vai ficar quentinho. Ele vai estar quentinho. Tem conforto mesmo. Ele pode ser até de uma salada ou pode ser quentinho. Toninho tá enlouquecido, né? Gostou? Maravilhoso, né? Isso aí. Gente, os meus meninos têm que aprovar, não é, né? E eles aprovaram. Então, tá vendo? Tá bem na fila. É isso aí. Eles não colocam qualquer coisa na outra vez. Olha. E é só uns homens grandes aqui, viu? Um e vai ainda. Não dá pra brincar, não. Não dá pra brincar, não. Aí, tá ótimo. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Aí a gente solta ele aqui, ó. Ele já fica todo soltinho. A gente vai pegar esse nosso escorredor aqui de massa. Vou colocar aqui dentro. Não tem segredo, hein? Sem segredo nenhum. Quem tiver os ingredientes, prepara hoje. Ó, com abobrinha, com cenoura, com... Até com nabo, se a pessoa tiver um gosto mais... Verdade, é. Porque o nabo é mais ácido, né? Aquele lá do japonês, né? Isso. Agora aqui na frigideira. Então, na frigideira a gente só colocou um pouquinho... Eu pus um pouquinho de óleo, de azeite, que eu dei uma... Uma grelhadinha no tomate. Uma grelhadinha no tomate, que eu sei que você gosta. Já vou entrar aqui com... Ah, muito obrigada. Vocês são muito gentis comigo, né? Você não sabe que eu sou a louca do tomate, aí... Tem o tomate na CC. Olha que legal. Entra aqui o nosso... Agora já branqueou aqui. Só... Só rapidinho. Rapidinho. Como ele tá bem fininho, né? Nossa, que legal. Klausa, você quer um pouco? Guardamos. Tá bonito. Então eu vou guardar um pouquinho do creminho pra você. Falar nisso? Vamos aqui a passeio. Vamos experimentar como é que ficou esse, então. É, vem ele com... Com a amêndoa. Amêndoa, né? Que você não provou. Ele se supera toda vez que ele vem aqui. Então, vale pra ele. Toda vez que você vem... Você faz um negócio melhor que o outro. Tá, agora já foi. Parabéns. Muito obrigado. Você abre um restaurante. Na verdade, eu já abri, né? Ele tá aberto já. Já tá aberto? Mas por que você nunca me contou? Vocês sabiam? Ele não conta. Tem que convidar todo mundo, André. Só que é muito legal. Eu sempre divulgo lá o site do... É um projeto também. Do projeto Cais da Terra, né? Que é o meu foco principal. O restaurante é um... É outro. Não que não seja um foco principal, né? Mas é um... Mas tá aberto? Tá aberto. Agora que ele conta pra gente. Tem lá o pessoal trabalhando, o chefe... O chefe... O chefe, André. O chefe Wellington, a chefe Isa lá me dando... Um beijo pra turma, então. Com toda certeza. Aí, Glaucio, tá vendo? Eu vou arrumando o trabalho pro povo. Tá vendo? Não tô pensando errado, então. Você leva aí um jeito, porque a sua apresentação também é muito bonita. A gente leva uns tomatinhos aqui por cima. Eu te sigo, mas sabe por que eu não colhei? Você tem um restaurante lá? Tem. Ah, então tá bom. Então vai lá no Instagram dele que eu vou passar daqui a pouquinho. Você já sabe, endereço tudinho. Lindo, arrasou. Tá bom. Vem pra cá. Ah, você vai fechar? É só botar um... Tá bom, deixa ele dar uma enfeitadinha. Um manjeriquinho aqui. Os manjericões. Isso aí. Muito legal. Vamos lá? Vamos. Vamos sentar que eu vou experimentar essa delícia. Enquanto isso, perguntinha do público na tela que escreveu pra gente. Olha lá. Vivi, obrigada. Um beijo. Pode ser feito também com abóbora cabotchan? Ó, dá, mas aí eu não usaria esse tipo de ralador. Eu, com o próprio descascador, eu iria como se estivesse descascando a abóbora cabotchan, assim. E fazia umas lascas mais grossas, porque você não consegue tirar essas... Fininhas. Esses espaguetes fininhos, assim, da cabotchan. Mas funciona assim. Você é espetacular. Pelo amor de Deus. Gente, ai Carol, mas eu consumo proteína de origem animal. Põe junto. Mas não deixa de fazer o prato esse, porque isso aqui tá muito maravilhoso. Não precisa não, pô. Deixa um diazinho sem, tá tudo bem. Também tem isso. É que como? Dá pra suprir bem, dá pra ficar muito bem. Eu preciso integrar todo mundo. Sim. Não falo, puxa. É maravilhoso. Parabéns. É, mas hoje você deu um monte de possibilidades ali pro pessoal. Não é? Com tofu, com grão. Com tofu, os feijões todos. Você perguntou do grão de bico naquela hora. Como a nutricionista falou de fazer ele assado, sequinho pra comer, fica bem gostoso. E fazer uma pastinha, né? Um homus. Muito bom. Você guarda pra mim? Com certeza. Esse aqui merece, olha, com tudo de maravilhoso. Vai lá no Insta, então, do André, arroba carnesdaterra, arroba carnesdaterra, tem o site carnesdaterra.org. Então, indo ao encontro da nossa primeira pauta, a gente fechou com chave de ouro, com essa receita linda. Delícias veganas, não vou ser bonita. Obrigada. Parabéns. Eu sempre tenho o que dizer que eu sou fã do seu trabalho, porque é bom a gente ter que compartilhar. Beijo, querido. Até a próxima. Tchau, tchau.